A CIDADE NO BRASIL Eu me engano, seguindo o sinal da Esmeralda. Se não me equivoco, essa é a Esmeralda do mestre. Você é Dr. Eggman. Então é Dr. Eggman. Bem, acho que posso usar ela por algo. Eu só vou levar comigo. Tchau, CIDADE NO BRASIL Não se eu pudesse ajudar. O que? O que era isso? E olha o que você fez com minha Esmeralda! Eu fiz isso para evitar que a Esmeralda do mestre seja roubada, idiota. Se está em pedaços, eu posso restaurar. E, por favor, não é sua Esmeralda. Não importa. Eu vou fazer isso uma vez que eu voltei à base. Eu despejo qualquer pessoa que toma as esmeralda de mim. Todos os gêmeos do mundo são meus para manter. Sim, vamos ver se sobre isso, batgirl. Nós durften ele ainda só muito pouco em Sonic Adventure CX jogar. E a Aufgabe com Nuggets é... 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 Drei... 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 Drei Level-Arten hier. Je de novo, wen du spielst. É... Até pra ser, warte mal, era isso não? War das nicht em Sonic Adventure CX- também? É... É... Ah, então eu tenho também uma equipe de chat. Isso é só um quão. Isso é só um quão. É claro, é sempre que é o mesmo. Ei. Então, eu posso... ...é... 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 Eu acho que... Infos... Eu preciso ir para cima! Ach, mano! Ok, isso é o que... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Oh, vamos lá! Moment, Moment, Moment! Vamos lá, vamos lá! Oh, égico. Das Schwachste war, ich die Tiere sowieso nicht einsetze. Waaaaaaaaaaaah! Ach ja, so, das war ja das. Ah, guck mal, was ist da vorne denn? Haha. Ohne den zu suchen, habe ihn gefunden. Ein Level ab. Äh, ein Level mehr. Kein Level ab, sondern ein Level mehr. One more last, genau so ist es in den Nuggles. Manchmal. Ah, aua, aua, aua. Wir sind da frei. Okay, dann gehen wir mal wieder runter, ne? Okay. Was soll der denn sein? Okay, jetzt habe ich alle Steine kaputt gemacht. Aber irgendwie bin ich immer noch nicht weitergekommen. Okay. Ah. 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 E aí Wow Das kann sich hier noch um Sturnden handeln Mein Gott Hier bin da fein Ah What's in Oh 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 Ah Haha Das war auch nicht schlecht Run That was tough D Ciao Oh Diesmal haben wir leider noch einen Stab dabei Für fliegen Für fliegen So die Tiere werde ich übrigens nicht verfüttern jetzt das war eigentlich total schwach und man kann ja nie so rum fliegen Oh 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 Wah Entschuldigung Kleiner ich wollte dir nicht wehtun Oh 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 Agora, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer o que ele tem. Ele tem um catenalhão. Eu tenho muito mais divertido com esse tchau, gente. Então eu vou dizer... Eu vou fazer isso sempre assim, eu me mando emагог de ferro para o programa eu não gosto por esse part não sei para ser eu tenho um eu posso確alizar eu vou fazer um eu vou fazer um eu tenho uma eu? mas uma eu? 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 vai ser só a primeira vez já foi a primeira vez, porque eu estou fazendo e uma nova terção eu vou fazer agora na próxima vez não a fazer agora porque você tem que você tem que você pode só Você não sabe só que aqui no Jardim. Por isso, vamos lá. Eu ainda não posso acreditar que Sonic pode destruir o militar militar, ou roubar a banca. Espere para mim, ok, Sonic? Eu estou na minha caminho! O que? Ei, olha! É Amy! E Eggman, também! O que está Amy fazendo aqui? Não importa! Eu tenho que ajudar Amy, porque ela está em perigo! Tornado Transformation! Dr. Eggman stellt sich uns in den Weg! Wir müssen... Não tem chance, Dr. Eggman! Não tem chance! Tornado Transformation! Eu sei, mas eu estou aqui para salvar meu herói Sonic! De novo? Tornado! Eu sei o Eggman, mas eu não gosto de novo! Ok, você está aqui e eu vou estar aqui! Tornado Transformation! Tornado Transformation! Não deixe de me deixar sem! Eu também quero ajudar Sonic! Sonic Adventure 2! Battle! Tornado Transformation! 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 O que é isso? Então, vamos lá. Ok, let's go. Auf den... Was passiert eigentlich, wenn man hier runterspringt? Dann kommt man gar nicht mehr hoch, ne? Das ist ein Softstop. Ich liebe die Level von Tails. Kann ich das schon mal erwähnen? Tut, dann jetzt. Ich habe zu glauben, dass ich hier mal... damals solche Probleme hatte, ne? Wow! Äh... Scheiße! Wow! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Du hast es wirklich geschafft. Das sagst du richtig. So, und die Riddle Level ist geschafft und wir haben schon zwei Bosse besiegt hier. Hammermäßig. Ihr merkt schon, das geht alles hier relativ schnell. So, jetzt können wir mit Tails auch in die Chowel. Was nicht? Eins. Zwei. Zwei. ok ele pode não me eu não posso, pois, ele é um os cas de fio. Ah, olha tudo isso me deu tempo. Eu sou, mas... Eu nem consigo fazer um bolas. Eu estou com a bem o bola dele. Eu vou fazer um bolas. Você faz isso aqui, mano? Aí eu vou fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui. Você tem um bolas. E vocês são agora muito bem, não é muito bem. Eu vou falar alguma coisa aqui. Eu não posso fazer isso aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ja, man sieht schon langsam, er verändert sich. Zu einem guten Chao, zu einem Hiwo-Chao in dem Fall, weil wir ja Team Hiwo auch spielen. So, erst noch mal was hier. Sieht voll schön aus. Man kann dem übrigens auch was auf den Kopf setzen. Will er das? Nein, will er nicht, okay. Will der andere das vielleicht? Warte mal, das testen wir doch mal. Aber je nachdem, welche Eigenschaften nämlich die Chaos haben, setzen sie sowas auch auf. Nö. Ja, Leute. Ähm. Vielleicht machen wir an dieser Stelle mal so einen kleinen Cut. Sollen wir in der Chao-World vielleicht immer so einen Cut machen? Dass die Folgen immer im Chao-Raten enden? Würde ich sagen. Ja, das geht auch. Ja, Leute, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auf Ihren Kanal. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf dieses Projekt hier. Ähm. Das müsst ihr jetzt... Oh, warte mal, wir retten ihn, na? Entschuldigung, kleiner Mann. Ähm. Ich denke, wir werden nicht ewig für dieses Projekt brauchen. Weil das doch relativ schnell geht mit den Leveln und allem und dran. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ja. Ich abschiede mich für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann im nächsten Level. In dem... Ähm. Ja, mal sehen. Äh, okay. Für heute war es das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Abschiebung kommt jetzt erst in Folge 2 oder 3. Ich weiß es halt eben nicht, wie ich das halt schneide. Wahrscheinlich wird das hier Folge 2 sein. Ja, dann haben wir halt zwei Charaktere in einem Part. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und...